Bom, na chegada no nosso local, o veículo se encontrava no meio da pista, com o condutor no seu interior preso a serragem, já inconsciente e sem sinais vitais. Agora o trabalho, depois da perícia, desencarcerar ele, que é o mais difícil, né? Isso, nós vamos aguardar os trabalhos da perícia para poder apurar as causas do acidente e logo após o serviço dele é liberar para a gente poder desencarcerar a vítima do veículo. É um veículo Santana, a princípio vinha na contramão, no sentido patrocínio, na parte de Minas, quando, na altura do KM371, ele colidiu, segundo o semi-reporto da carreira, conseguia sentido a São Paulo. Até o momento a gente não conseguiu identificar o motorista do Santana, que infelizmente ficou preso na ferragem, o outro condutor não ficou ferido e, a princípio, vai ser apresentada a delegacia de civil para a maior decisão. E, por isso, prestar depoimento e maiores informações.